Nós estamos num momento muito delicado, onde não sabemos se vamos investir no Xion, que é o atual Summon, ou se deixaremos para gastar no Doku, que é o Summon de amanhã. Então esse aqui é um novo quadro, é o Versus, nós vamos comparar as habilidades dos dois personagens para decidir, entre aspas, lembrando que cada um tem a sua opinião, qual dos dois é melhor. Eu vou falar dos prós e contras, então fica aí no vídeo, vamos nessa. Fala meus queridos e minhas queridas, quem fala com vocês é o Marquinhos, e hoje vamos para o primeiro Versus do canal. Espero que vocês gostem desse vídeo, eu tive essa ideia hoje, tomando banho, eu tava tomando banho, eu tava papo, não tive a ideia, né? Por que eu tive essa ideia? Doido, doido, maconha, doido, doido, maconha. Bom, falando primeiramente do Xion de Ares, que é o atual Summon, vou falar de duas habilidades dele, porque não vou fazer uma análise do Xion do zero, se você quiser uma análise completa do Xion, tá aí no card, então depois clica no card, você será direcionado para o vídeo do Xion de Ares, onde eu falo Tintin, Cosmo, Runa e blá 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 e tudo mais. Então, aí nós temos duas habilidades aqui que eu destaco, que é a sua habilidade de ataque, que é a revolução de poeira estelar, que é uma habilidade que dá um dano absurdo, por quê? Esse dano, olha aqui, ó, é... Xion, ele sacrifica 30% do seu ponto de vida máximo e causa dano físico correspondente a 200% do ponto de vida sacrificado ao inimigo. Cara, é muito dano, isso aqui é muito dano, e aí ele tem a sua habilidade, que é uma habilidade tanto de defesa quanto de ataque, né? Como assim, Marquinhos, uma habilidade tanto de defesa quanto ataque? Ele aplica, né, um shield aí, a veste de cristal em um cavaleiro, né, e isso absorve 20%, né, do aqui, ó. A veste de cristal pode absorver dano equivalente a 20% do ponto de vida máximo do Xion de Ares, e converter o dano absorvido em uma quantidade equivalente de pontos de vida, ou seja, recupera a vida dos caras. Coisa importante, né, quando essa habilidade aqui está ativa, quando tem, quando o shield está em um aliado e você dá a revolução estelar, isso dá mais dano. Até porque se nós lermos aqui o final da habilidade, vestes de cristal estiver ativa, olha aqui, ó, se as vestes de cristal estiverem ativas, aqui está falando as vestes de cristal. Mas na própria habilidade, fala que você só pode utilizar em uma pessoa só, tá bom? Inclusive ele pode usar nele mesmo. Causa dano físico adicional correspondente ao valor do escudo delas, ou seja, as duas habilidades combo e dão um dano a risudo. Galera, agora vamos falar do Doku, e a primeira habilidade que eu tenho para destacar dele é o Cólera dos Sem Dragões, que é a sua habilidade de ataque, a sua habilidade principal. Bom, ela é uma habilidade diária, diferentemente da habilidade do Xion, que é uma habilidade de single target, ou seja, de alvo único, o Doku acerta mais de um alvo, o que por sinal é muito bom. Entretanto, você pode até, com toda a mecânica da habilidade do Cólera dos Sem Dragões, focar num personagem só. Grande parte das vezes você vai derrubar o personagem com o Cólera dos Sem Dragões, se ele estiver estacado. Enquanto o Xion, ele também consegue derrubar um personagem com ataque só, só que o Xion, ele não precisa estacar. Talvez essa seja uma vantagem, já já a gente vai falar aí dos prós e contras dos personagens. A outra habilidade que eu quero destacar aqui do Doku é a técnica de arma perfurar, é uma habilidade de perseguição. Como assim, Marquinhos, uma habilidade de perseguição? Quando um aliado seu vai lá e ataca, e é um ataque básico, o Doku tem chance de ir lá e atacar junto. É muito similar ao que a Yuzuriha faz, só que a Yuzuriha faz com habilidades, enquanto o Doku faz com ataque básico. Uma coisa muito importante dessa habilidade é que ele não apenas persegue, como ele deixa uma marca de dragão. E aí tem toda uma mecânica aí legal das marcas do dragão. Quero saber mais sobre o Doku? Tá no card aqui, porque hoje de manhã eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o Doku. Então dá uma olhadinha, aí inclusive um upgrade de suas habilidades. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente, só corrigindo uma coisa que eu falei no vídeo anterior, no vídeo de hoje de manhã. Eu falei que é um rework do Doku, enquanto não é um rework, é um upgrade de sua habilidade Cólera dos Sem Dragões. Só corrigindo aí, algumas pessoas me corrigiram e eu, é claro, estou retificando aí a informação que eu passei mais cedo, porque na verdade não é um rework e sim um upgrade de habilidades. Agora vamos fazer uma análise dos atributos dos dois personagens em questão. Então o Doku, como nós podemos perceber, ele só é bom de ataque físico. Então, ele não tanca bem, de nenhuma forma, porque ele, olha aqui, ponto de vida C, aqui ó, defesa cósmica C e defesa física é um pouquinho melhor, que é B. Mas de toda forma, o único atributo que ele realmente tem, e esse atributo é relevante, é o de força física, né? Ataque físico aqui, que é o que vai garantir que o seu dano seja alto. Então analisando um pouco do Xion agora, os seus atributos básicos, ele tem três atributos muito bons. O que são atributos bons? São aqueles atributos que são acima de A. A, né, na verdade, igual ou maior que A. A ou S. Então aqui nós podemos perceber que ele tem pontos de vida do tipo S, ou seja, topzera. Ele tem defesa cósmica do tipo A, topzera. E ele também tem defesa física do tipo A, que também é muito bom. Ou seja, diferentemente do Doku, que ele é um personagem exclusivo para dar dano, O Xion, ele é um personagem que também dá muito dano, entretanto o foco dele é ficar vivo. Ele fica vivo muito tempo, e aí conforme a vida dele é muito alta, isso reflete diretamente no dano dele, porque a sua habilidade de dano, a revolução de poeira estelar, ele é baseado na sua vida. Então quanto mais vida ele tiver, mais dano ele dá. E uma coisa que nós temos que notar entre esses dois, pelo menos falando dos atributos, é que O Doku não aguenta porrada, o Doku é fácil de você capotar ele. O Xion é um cara difícil de você derrotar ele, é difícil de matar ele, e quando ele te pega, ele vai dar muito dano. Entenderam a diferença dos dois? E agora vamos para outra análise. Galera, agora vamos falar aqui de composições para esses dois personagens. Falando um pouco do Doku aqui, o Doku é um personagem um pouco difícil de encaixar nas composições, porque a habilidade dele consome muita energia, como vocês podem perceber, o cólera dos 100 dragões consome 4 pontos de energia, o que por sinal é muita coisa, né, você não vai conseguir utilizar o Doku numa primeira rodada, numa segunda rodada, e eu explico o porquê. Para você utilizar o Doku nessas rodadas, e ele ser efetivo, ele precisa dos seus stacks de tigre, né, de dragão, de tigre, é o tigre que se transforma em dragão, enfim, vocês entenderam. Então o que que acontece? Você vai ter que passar alguns turnos dando ataque básico com o Doku, a partir do momento que ele acumulou os 4 espíritos do tigre, aí sim ele vai com o cólera do dragão e vai com dano máximo. Cara, e aí é muito difícil você ficar vivo, né, a não ser que você esteja conectado aí com uma Juni, ou que alguém tenha te dado um escudo, como por exemplo o Mu, você vai cair, você vai cair, é fato. Se ele tiver level máximo com as runas certinhas, você vai cair. Então talvez essa seja a maior dificuldade do Doku, ele ficar vivo, né, até que ele consiga os stacks. Por isso que muita gente coloca bastante controle de grupo, para que o Doku fique livre, para estacar os seus tigres e consequentemente dar o cólera dos 100 dragões. O restante de suas habilidades são bem de boas, afinal, a de ataque básico não consome energia, e as outras duas são passivas. O Doku, ele também é muito bacana, porque é por conta da perseguição. O Doku, ele também é muito bacana por conta da perseguição, né, quando alguém ataca com ataque básico, ele vai atacar também, né, tem uma chance de atacar e deixar lá a marca do dragão. Galera, agora falando sobre a composição que você pode colocar um Xion. Cara, o Xion é um personagem muito versátil. Você pode colocar o Xion em qualquer composição. Por quê? O custo de energia dele é baixíssimo. E o dano dele é absurdo, cara. Juro pra vocês, o dano dele é absurdo. Porque é baseado na vida, né, quanto mais vida você tem, mais esse bicho bate. E assim, todo mundo, todo mundo arma vida nele. Todo mundo coloca Cosmo de Vida. Então, a Revolução de Poeira Estelar, diferentemente do Doku, na teoria não precisa destacar, né, você chega lá da Revolução Estelar, dependendo do alvo, ele capota, né. Ah, Marquinhos, e pra eu capotar um exemplo, um outro chão? Dá pra capotar? É, dá. Só que pra você capotar um outro Xion, você terá que ter uma felina, né, pra acumular no primeiro turno, ou ter algum outro Cosmo, ao qual você consiga dar um dano bacana no inimigo. Talvez uma Coente de Hephaestus. Talvez você consiga derrubar o alvo na primeira rodada, mas é muito difícil. Isso se tratando de um personagem Tunker, tal como o Xion, né. Estamos pensando aí de um Cassius, estamos pensando aí de um próprio Xion, estamos falando de um Gek de Urso, o personagem tem muita vida, né, aquela armadura dos mortos lá, não sei o que, o defunto dos mortos. Então esses personagens que têm muita vida são muito difíceis de você derrubar no primeiro turno. Entretanto, o Xion, ele tem sim a capacidade de derrubar. Se você passar dois turnos pro Xion, o que ele pode fazer? Ele coloca, né, o seu manto em algum personagem, ou nele próprio, e chega e dá a sua Revolução Estelar, que é um dano absurdo. Uma coisa que eu acho bem bacana aqui do Xion também, é que ele tem uma capacidade muito grande de proteger os seus aliados, ou ele mesmo, com a sua habilidade Veste de Cristal. Por que que eu acho que ele tem essa capacidade? Porque, além dele dar um Shield pro seu aliado, ele protege ele de controle de grupo. Se a habilidade do Xion, essa habilidade aqui, Luz Estelar Infinita, que é a sua última habilidade, estiver no level máximo, 100% de chance de imunidade. Aqui tá engraçado, né, 100% de chance de imunidade. É 100% de imunidade, tá? A imunidade já é 100%. Você fica imune. Pronto. Melhor. Então, além de você ganhar no Shield, você ainda fica imune a status anormais, que no caso seria Stun. E olha que coisa importante. Incluindo restrição, banimento, etc. Então, cara, é maravilhosa essa habilidade. Então, nesse quesito aí, de composição, eu acho que o Xion sai na frente. Então, 1x0 pro Xion, porque suas habilidades têm um custo muito menor. Ele não precisa estacar muitos turnos, igual o Doku, né, que precisa de, teoricamente, quatro turnos pra estacar, né, os dragõezinhos dele lá, os tigres. Lembrando que ele pode estacar sim na perseguição, mas normalmente a galera usa habilidade, então ele acaba não perseguindo. Então, nesse quesito, no quesito energia, no quesito caixar ele nas composições, eu acho que o Xion leva vantagem, então, 1x0 pro Xion. Tanto por conta do baixo custo de suas energias, quanto porque ele não precisa estacar vários turnos pra conseguir dar um dano ou pra ajudar algum aliado. Galera, agora vamos falar sobre dano, tá? Vamos falar aqui primeiramente do Doku. Então, nós temos aqui a habilidade dele, Cólera dos Sem Dragões, que é uma habilidade que pega em área, né, mas se você pegar um alvo, cara, independente de quem seja, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. não tem muito pra onde correr, não. Então, vamos lá. Cólera dos Sem Dragões. Se você estiver com todos os espíritos lá do tigre, tal, 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 e deram o Cólera dos Sem Dragão, no level máximo, dará 4x230, que no caso será o total de 920% de multiplicador de dano, dano físico, dano massivo, dano bruto. Se esse dano for muito grande, um exemplo, porque ele vai dar os dragões, certo? Se, um exemplo, em 3 dragões, o alvo morrer, esse restante de dragões são distribuídos pro resto do time. Então, você tem a chance de não levar apenas um personagem. Você tem a chance de levar um, mas o time inteiro dos caras, ou pelo menos tirar metade da vida do time. Então, é uma habilidade de dano massivo, é uma habilidade absurda, e, cara, sinceramente, fazendo um x1 aí entre Doku e Shion, eu acho que o Doku consegue derrubar sim o Shion, se ele estiver com todos os stacks, ele derruba o Shion em um cólera de 100 dragões. Falando um pouco da sua habilidade, que é a revolução de poeira estelar, vamos comparar aí o Doku e o Shion no primeiro turno. O Doku, ele consegue derrubar o Shion no primeiro e segundo turno? Não, não consegue. Isso nós não estamos falando de Luna, tá? Não estamos falando de Luna, esquece Luna. Estamos falando x1 entre os dois personagens. O Doku consegue derrubar o Shion no primeiro turno? Não. O Doku consegue derrubar o Shion no segundo turno? Não. E o Shion? Consegue derrubar o Doku no primeiro turno? Consegue. Ah, e aí complica tudo. Porque se o time inimigo tiver um Shion, ele pode focar o seu Doku e derrubar o seu Doku no primeiro turno. E isso acaba com a sua composição. Uma outra coisa também importante, vamos supor no segundo turno. O Doku consegue derrubar o Shion no segundo turno? Não consegue. O Doku, ele é muito dependente dos seus espíritos de dragões. Já o Shion, ele pode colocar no primeiro turno o seu escudo e no segundo turno dar a revolução de Poeira Estelar, o que por sinal vai dar ainda mais dano. Então, pensando no Shizun, o Shion leva. Então no primeiro turno ele consegue sim derrubar o Doku com a sua habilidade da revolução de Poeira Estelar. No segundo turno, cara, aí é que não tem jeito mesmo. No segundo turno, estamos comparando os dois aí, tá? Se o Shion estiver com o seu manto, se ele estiver com o manto esse aqui, veste de cristal, e ele der a revolução de Poeira Estelar, como nós já sabemos, vai dar ainda mais dano, porque se a veste de cristal lá estiver ativa, ele vai dar ainda mais dano, então ele conseguiria derrubar o Doku facilmente, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Quem ganha nesse quesito? Nenhum dos dois ganha. Sabe por quê? Dá um empate, porque um é feito para uma composição, o outro é feito para outra composição. Dá para você usar os dois juntos? Cara, isso é God. Sim, dá para usar os dois porque o Shion tem um baixo de energia, né? E o Doku, ele é focado em derrubar um alvo, mas na maioria das vezes ele não derruba um alvo só, ele derruba vários, porque o dano do Doku é tão grande, é tão grande, que ele mata um alvo e ainda consegue tirar metade da vida do restante do time. Então, é um personagem excepcional. Já o Shion, ele dá a revolução de Poeira Estelar e ele vai derrubar. Na maioria das vezes ele vai derrubar. Só que qual que é o problema dele? Depois que ele solta essa habilidade ele perde muita vida. E na maioria das composições de duelos galácticos eu não vejo mais marinho. A galera está evitando colocar suportes do tipo marinho. Tá? Então, logo, o Shion, ele é efetivo no primeiro ou no segundo turno. no terceiro e quarto já fica um pouco complicado pra ele porque ele terá perdido muita vida. Então, ele vai ficar mais focado em colocar o Shield nele mesmo do que em atacar. Porque se ele não colocar o Shield a galera vai focar ele e vai matar ele. Entenderam mais ou menos? Então, nessa parte nós temos um empate técnico. Agora, a última comparação é qual dos dois personagens conseguem fazer mais com suas habilidades? Nós estamos falando nessa comparação de up de habilidades, tá? O Shion, ele é um personagem que ele não precisa que suas habilidades estejam extremamente upadas. Ele dará dano mesmo assim porque o dano dele é baseado na vida dele. Claro, se você aumentar o nível da habilidade aqui, vai dar mais dano? Lógico, vai dar mais dano. Entretanto, o que que tem mais peso na mecânica aí do Shion? Vida ou nível da habilidade? É a vida dele. Se você tiver pouca vida e habilidade no full, não vai dar dano. Entendem? Se você tiver habilidade, sei lá, no level 1 ou level 2 e tiver muita vida, ele vai dar um dano absurdo por conta daquilo. É a vida dele que vai fazer com que o shield dele dê mais dano e com o shield dele com mais vida, você vai dar mais dano ainda. Vocês entenderam a mecânica, né? Então, nesse quesito, o Shion tá legal. Tá legal. Agora vamos para o Doku. Galera, o Doku, ele já precisa de muito up nas suas habilidades para conseguir fazer algo bem bacana na partida e eu explico o porquê. A sua habilidade aqui, colera dos 100 dragões, ela é muito boa e ela estaca muito com o up dela. Vamos lá, só para vocês entenderem. Quando nós vemos aqui a habilidade dele, nós falamos, ah, só vai aumentar 10%, é muito pouco. Só que vocês esquecem que é quatro vezes, né? Quatro vezes isso aqui. Então, olha só, se você multiplicar quatro vezes 190, dará um total de 760. Ou seja, entenderam aqui, vamos comparar do level 1 para o level 2. Aqui daria 760 e aqui daria 800. Vocês entenderam? Então, não aumentou só 10%. No total, aumentou 40% e é muita coisa. E aí, você vai ver aqui a habilidade no level máximo não aumentou só 10%. Porque aqui, você vai falar, aumentou aqui, de 90 para 30, aumentou 40%. Aumentou 160. Se a gente for comparar essa primeira conta com essa aqui, a diferença é de 160% de multiplicador de dano. Então, parece que é pouco, mas é muito. Já outra habilidade que nós precisamos upar, deixar ela pelo menos level 3, a minha infelizmente está level 2, é a técnica de arma bloquear. Porque isso garante resistência de status para o Doku. Aqui no level 3, ela dará 25% de resistência de status ou evita 15% do dano. E a chance de defesa é de 75%. Ou seja, isso aqui é muito bom para que o Doku fique mais tempo vivo. Afinal, ele não tem muita vida. Então, comparando as habilidades dos dois aí e o quanto você gastará para deixar esse personagem bacana, ponto para o Xion. O veredito é que na minha opinião, o Xion, infelizmente, ele ganha o Doku. Muita gente vai falar, Marquinhos, mas você está puxando o saco do Xion. Cara, não é. Se fosse para eu puxar o saco de alguém, eu puxaria do Doku. Afinal, eu tenho ele, mas nessa comparação que eu fiz, com os critérios que eu fiz, o Xion leva a melhor. E se você não concorda, deixa aí nos comentários. Por que você acha que o Doku é melhor do que o Xion? Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários também. E é claro, se você gostou desse vídeo, se eu acrescentei algum conhecimento, se eu ajudei a você a decidir se você vai gastar as suas gemas agora no Xion, que é o banner de hoje, ou se você vai gastar lá no Doku, que é o banner de amanhã, deixa aí nos comentários também. Então deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.